Olá pessoal, sou a Aline Mares, transformo pais comuns em pais educadores. E nesse vídeo eu trago detalhes para você da atividade do martelinho que postei lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, arroba professora Aline Mares. Mas seja insistente, porque não sei se o Instagram não está contabilizando meus seguidores ou se as pessoas me seguem e ele descegue automaticamente. Não desista, porque lá eu posto diariamente sugestões de atividades para você brincar com a sua criança em casa e assim desenvolver suas diversas habilidades. Bom, para a brincadeira do martelo, nós utilizamos os martelos, né? Um martelo para cada criança de brinquedo, rolhas de garrafas, alfinetes coloridos, tá? Primeiramente, pessoal, essa atividade precisa ser 100% supervisionada devido aos riscos que o alfinete traz para a criança. Porém, a criança precisa vivenciar momentos como esse, manipular objetos como esse para o seu amadurecimento em geral. No desenrolar da atividade, a criança precisa pôr em prática o movimento de pinça ao manipular os alfinetes. Aquele movimento que vai ajudá-la no processo de escrita quando for na pega do lápis. Ela vai trabalhar também os músculos do braço, o antebraço ao manipular o martelo. Ela vai trabalhar poder de concentração, porque ela precisa ser certeira ao alvo que é o alfinete. E também vai desenvolver sua criatividade, autonomia, sinais cura das cores dos alfinetes. Veja o vídeo delas brincando. Olha, mamãe! Nossa, que riqueza! Muito linda! Pega a outra agora, meu amor! Olha, da Isa! Força, meu amor! Olha, mamãe! Olha, ele! Agora eu vou pegar... Deixa aqui... Olha, eu não consigo estar tudo... Olha, eu não consigo estar tudo... Não consigo estar tudo... Ganhando. Estou achando. Vocês viram que bacana? É intrigante observar o primeiro posicionamento delas. E eu não consigo, mamãe. Assim como várias crianças fazem, elas se depararem com determinadas tarefas. Mas, gente, é bom demais vivenciar com elas esse momento de superação. Quando elas olham pra mim, dizendo, olha, mamãe, com aquele olhar de conquista. Nossa, não tem preço. É muito bom. E é isso aí. Se vocês gostaram da dica, dessa sugestão de atividade, deixe aqui o seu like para ajudar no nosso trabalho. Deixe também seus comentários. Se você não gostou, deixe sua sugestão pra gente poder melhorar ainda mais o nosso trabalho. Poder ajudar você a ajudar o seu filho. Acesse meu site, alinemarios.com.br. Lá tem um presentinho pra você. Estou também no Facebook. Você pode curtir a minha página, Aline Marius. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.